E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal! E bom pessoal, estou aqui para nós revelarmos os participantes do World Soccer Champions World Championship. E bom, inicialmente a lista era de 10, porém a gente decidiu aumentar para 12 para mais pessoas poderem participar. O campeonato vai começar com um sorteio que será realizado domingo, dia 6 de novembro. Galera, a gente teve muito pessoal aí entrando em contato com a gente querendo participar e que infelizmente todos não conseguimos estar integrando ao projeto, porém nesse primeiro torneio, mas nos próximos poderão estar entrando, então não desistam pessoal. Lembrando que alguns deles ainda não se afirmaram e estão começando e outros pelo contrário, já estão bem afirmados, tá bom pessoal? Então vamos lá, vamos dar apoio ao Atmoso do Mundo e vamos lá! Galera, o principal incrível do campeonato, além de fazer com que os youtubers cresçam, é divulgar ainda mais esse incrível jogo e fazer com que essa comunidade cresça ainda mais. Nós teremos a participação de Carlos Nix, Covil do Brunão, Herói Supremo, Caetune, Maidinho, Miguel, Nação Dourada, Rafa Fut, eu mesmo, Teteu, Tanguzinho e por último, Yuri Yosu. Deixe seu like, se inscreva, apoie os canais do pessoal aí, link na descrição. Fui galera, tchau!